Olha, a minha opinião é que a política, a nível local e nacional, ela está muito em baixa, né? Que a gente consiga se livrar desse desonesto que a gente considera como a maioria, que estão tanto no Congresso como até aqui mesmo. Os políticos sempre estão dando um jeito de se safrar da justiça. Aí só está sobrecaindo sobre a população que está toda desamparada e desacreditada dos três poderes. Essa crise que teve, né? Caiu muito sobre a política que está roubando direto, né? Sobre nosso país, caiu muito sobre a venda aqui no centro, como a gente trabalha. Não estamos pegando clientes direito por causa desse negócio aí. Muita gente vem com nós descrevendo que não tem dinheiro por causa da crise, por causa da política. Esperança a gente sempre tem, né? Agora, é difícil, porque a gente acompanha aí o dia a dia e a gente não vê muita perspectiva, né? As pessoas que estão querendo assumir o poder são as mesmas, né? Não tem assim um nome novo e quando surge um nome novo é até perturbador, né? Música 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 Música